O Pinguim O Pinguim O Pinguim O Pinguim Agora nós não temos o sapato Vamos ver alguma coisa, Niko Viva para a mãe e a mãe Fica cuidando da maia E o outro vai lá, você não precisa deixar a maia onde? Tem nada, não posso? Vai E o outro vai No quinto O Pinguim O Pinguim O Pinguim Obrigado. 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 Obrigado.